Como eu prometi, nesse próximo bloco, estamos voltando com algumas perguntas curiosas. Eu queria saber do Dr. Valério, que está hoje numa linha materno-infantil do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que está cada vez mais tendo investimentos. Nós, recentemente, compramos um cardiotoco, estamos com dois cardiotocos, realizamos exames de cardiotoco nos pacientes quando chegam, fizemos agendamento cirúrgico, estamos com as equipes cada vez mais atendendo a sociedade dentro do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, particular, convênio, SUS, porque a equipe está ganhando um respaldo muito importante numa referência que é a linha materno-infantil. A linha materno-infantil da equipe gineco-obstetrícia e pediatra é a linha mais completa que tem hoje no hospital de atendimento. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho como é que você está vendo esse movimento todo, o que a gente está conseguindo fazer com que a gineco-obstetrícia do Hospital Auxiliadora concretize, porque eu sinto que é uma enorme responsabilidade da parte de um coordenador lidar com equipes médicas, lidar com a equipe de enfermagem, que hoje são todas enfermeiras obstétricas ou em graduação de obstetrícia. E a gente vem buscando tecnologia de ponta e estrutura de ponta. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, o Hospital Católico das Irmãs Sallesianas, ele vem buscando esse esdobramento para cada vez mais fidelizar o paciente e o profissional médico. Com a sua equipe hoje, doutora Valéria, também, como é que ela está se sentindo inserida dentro desse contexto de melhoria? Ela está uma equipe feliz, está conseguindo trabalhar, está conseguindo desempenhar essas atividades aqui? E logo, logo, se Deus quiser, a gente está também buscando desenvolver a linha da pesquisa, que o hospital vem buscando também desdobramentos sobre isso. Além da ONU, estamos trabalhando alguns aspectos internos que estão melhorando a rotina do paciente. Como é que está isso na mudança do profissional médico, hoje, para se adequar a essas rotinas? Então, Marco, como nós salientamos anteriormente, nós temos uma equipe de médicos na maternidade, todos especializados, todos têm especialidade na área e podem atuar, inclusive, para os casos de alto risco, e essa é uma exigência, inclusive, da equipe hospital. Vocês estão fazendo a rotadura tubária junto ali? Também está sendo feita a rotadura, conforme o programa aí, né, da saúde pública, conforme encaminhamentos que são feitos corretamente pela rede pública e que são feitos conforme as normas exigidas por lei. Então, isso tem sido feito também, né? Mas, em relação à equipe em si, ela é todo um conjunto. Como você mesmo disse, nós temos um grupo, uma equipe de médicos ultra-especializados e temos também uma equipe de enfermagem muito especializada na maternidade, que ela tem que atender exigências também de formação, tá certo? Mas sabe que todo mundo tem curiosidade de saber se essa equipe só faz parto. É isso mesmo? Só faz parto a ginecobistetriz? Não, é óbvio. O que o ginecobistetra faz? É, vamos resolver. Faz ultrassom, faz ultrassom, que é esses anos, o paciente chega aqui, faz o cardiotoco, ele faz outros procedimentos materno-infantis, maternos então, porque é a anilha da ginecobistetrícia. Quais são esses outros? Você tem pronto-socorro também aqui, materno-infantil? É, a nossa unidade da maternidade, nossa unidade materno-infantil, ela abrange todo o atendimento do início ao fim, do pronto-socorro até o parto e até a assistência pós-parto também. E se a mamãe chegar aqui, ela é uma mamãe gestante, ela tiver com alguma intercorrência, ela está dentro do pronto-socorro, com porta aberta a qualquer momento. Perfeito, perfeito. Ela é atendida, claro que existe todo um critério de preferência de atendimento, por conta das necessidades emergenciais, mas enfim, todas as gestantes são prontamente atendidas, são acolhidas inicialmente pelo protocolo de admissão da enfermagem, paralelamente já vai sendo atendida pelo médico, mas é feito todo o atendimento em 100% das situações. E a mamãe que está lá hoje, gestante, querendo, e a mulher, né? Eu vou perguntar da mamãe que é gestante e também vou perguntar da mulher. A mulher que está na sua casa e você que é um profissional que no dia a dia tem enfrentado diversas situações que acontecem no dia a dia, não só do parto, o que você fala para cada uma delas? Primeiro, eu gostaria de ouvir você falando o que é importante para essa mamãe que é gestante chegar nesse hospital, até a hora de chegar no hospital, fazer. E segundo, eu vou perguntar para a mamãe que tem algum tipo de situação que hoje, que talvez não dê muita importância, o que ela deve fazer nas situações mais complicadas, né? Do dia a dia, que a mãe ou a mulher não percebe e que precisa procurar o profissional médico. Fala um pouquinho para nossas ouvintes, doutor Valério, como é que ela tem que fazer, o que ela espera é isso, saber de você, como é que ela tem que chegar aqui no hospital auxiliadora para ter o melhor atendimento e ter o maior sucesso no ganho do bebê ou na acolhida dessa prevenção ou curar algo da linha materna. Pode me falar um pouquinho sobre isso? Sim, mas então, só voltando um pouquinho para explicar melhor, o ginecologista obstetra, ele é um especialista que atende todo tipo de situação onde envolva a saúde da mulher, tá certo? A saúde reprodutiva, a saúde hormonal, que não necessariamente são os gestantes, em especial os gestantes no caso da maternidade. No caso da importância da gestante, dos cuidados, é importantíssimo a gestante, a paciente, antes de engravidar, ter toda uma assistência, ter toda uma programação, mesmo antes de programar seu parto e tudo mais. Então é importantíssimo o cuidado com a saúde, acompanhamento de pré-natal, tudo isso é importantíssimo para que você tenha um parto, uma finalização dessa gestação de um modo bem satisfatório, tranquilo, e que por mais que possa acontecer intercorrenças, as coisas possam ser corrigidas de forma mais segura, né? Os tempos estão modernos, né, doutor Valério? Quero saber o seguinte, todo mundo hoje está fazendo academia? A gestante pode fazer academia, doutor Valério? Toda gestante tem uma peculiaridade especial, cada uma tem que ter uma atenção individualizada, né, Marco? Não dá para generalizar. Estou perguntando para um ouvinte de casa também perguntando. Sim, sim. A academia pode ser feita, mas desde que direcionada por os profissionais, não só pelo médico assistente de pré-natal, que vai verificar a condição de saúde daquela gestante, e um profissional especializado que possa direcionar o exercício correto para ela, não é qualquer exercício. A condição que eu tenho, doutor Valério, é que toda grávida aproveita o momento que está grávida para comer tudo o que ela quer. E aí usa essa desculpa. Como é que é isso? Pode comer tudo o que quer. Não, não é assim, né? Não é assim. É importantíssimo só ver o equilíbrio mesmo fora da gravidez, mas na gravidez existem situações especiais, peculiaridades especiais, são situações que precisam ser observadas de modo direto. Então não é para comer qualquer coisa, em especial aquelas coisas que a gente sabe que não fazem bem, né? Existe um ganho de peso adequado na gestação também, existe um controle de peso, de pressão arterial, existe uma quantidade de calorias adequadas, existe todo o equilíbrio que precisa ser feito para que não haja nenhum tipo de excessos na gestação ou problemas, né? Quantos pré-natal mais ou menos uma mamãe tem que fazer na sua gestação, doutor Valério? Quantas consultas? Quantas consultas pré-natal? O Ministério da Saúde exige pelo menos seis consultas. A gente entende que o ideal para uma gestação habitual, que não haja intercorrências maiores, tá certo? Aquela de gestante que não tem maiores problemas, que ela vá todo mês no pré-natal e no finalzinho, depois aí dos oito meses, ela pode comparecer até duas vezes por mês ou uma vez por semana até ganhar o seu bebê, né? Conforme a programação junto ao seu médico pré-natal. Porque aí ele vai decidir junto com a gestante a questão da via de partes, se vai ser normal, se é possível, se vai ser cesárea, enfim, tudo isso tem que ser visto no pré-natal. Mas o ideal mínimo recomendado são seis consultas. Mas se possível, completar uma por mês até o final e no final a critério do pré-natal seja até um pouco mais frequente isso. Doutor Valério, ainda falando da gestante, depois eu vou falar das outras especialidades da ginecobestatrícia, eu vou perguntar no nosso próximo bloco, no nosso próximo programa, assuntos relacionados a você, mãe. Eu quero entender se você, mãe, está ciente que o Hospital Auxiliadora tem feito coisas, cursos de gestante para trazer essa mamãe antes do parto, saber como é que vai ser esse parto. Os profissionais, ela conheceu os profissionais antes, então no nosso próximo bloco, fique conosco, o doutor Valério vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Legenda Adriana Zanotto